A notificação, após a notificação, ela tem que mitigar conteúdos ilegais, porque nós estamos de olho, não é nos 99% das pessoas que utilizam de modo legítimo, a esmagadora maioria, 99% eu apostaria, usa de modo legítimo, tem 1% que faz uso malicioso, é muito pouca gente, muito pouca gente que faz uso malicioso. Nós queremos pegar esses malandos que fazem uso malicioso. Já dizem que fazer lei perceção também tem um erro, não tem? Não lembro quem falou isso aí, conceitualmente. E qual é o conteúdo que nós estamos alertando? Não é todo o Código Penal como a Alemanha, é crime contra criança e adolescente previsto no ECA. Então nós queremos redobrar a atenção para crime contra criança e adolescente previsto no ECA. Induzimento ao suicídio e automutilação. Se você conhece alguém que estuda na escola pública, pergunte para uma professora de escola pública como é cada vez mais comum adolescentes se automutilando. Crime de racismo, que é um horror. Imagino que aqui todos nós temos horror do racismo. Crime contra as mulheres. Suponho também, todos aqui temos horror a crimes contra as mulheres. Dois tipos penais de crimes contra o Estado Democrático e Direito. Lei votada em 2021 pelo Congresso Nacional e a Lei de Terrorismo. Ah não, falta infração sanitária. E tem uma bancada me pedindo para incluir crimes contra maus-tratos contra animais. No caso desses crimes, quando houver uma notificação para uma plataforma digital sobre esses crimes, ela precisará fazer uma avaliação desse conteúdo. Por que é potencialmente ilegal? Porque você não pode dizer que algo é ilegal enquanto você não checar. É exatamente esse o problema, Eduardo. Claro, você não pode dizer que é ilegal. Por que a lei fala potencialmente ilegal? Que possam configurar ou possam incitar. Por que colocar no plano da possibilidade? Porque você tem que avaliar se se enquadra ou não em algum crime. Aí, última observação. Não está escrito isso lá, né? Que é uma diferença que eu tenho com o governo. Governo atual, presidente Lula. Uma sugestão que o governo fez foi nós aplicarmos o dever de cuidado tal qual existe na lei alemã. Eu falei, calma, eu não moro na Alemanha. Os cidadãos brasileiros não são iguais aos cidadãos alemãs. A estrutura regulatória de lá não é igual à estrutura do Brasil. O código penal de lá não é igual ao código penal do Brasil. Então, calma, o que é que eu propus? Ao invés de você exigir das plataformas que elas próprias sejam responsabilizadas pela notificação de um usuário, de dois, de dez, de cem, que ficaria ao arbítrio. Imagina, igual o Arthur falou. Bota lá uma turma ali o tempo inteiro simulando notificações, você vai criar um problema. Qual que é a ideia que nós temos? Não existe regulação sem órgão regulador. E há um debate... É na tela? Chega não, está escrito, está escrito. Eu fui cauteloso, acabei de sair da Floresta de São Paulo. E num debate que fiz lá, eu falei, eu divergi do governo de permitir que o dever de cuidado seja aplicado imediatamente. E criei um mecanismo que eu chamo de protocolo de segurança. Por quê? Alguém tem que ser informado pelos usuários. O usuário pode falar para a plataforma também, ela pode avaliar. Ela que vai medir se aquela notificação faz sentido. Mas se cria um canal público para receber essas notificações. E se houver um movimento na internet, não é uma notificação. Não adianta o Orlando notificar. Se houver um movimento na internet... Mas o que é movimento? Que possa oferecer risco. Não tem nada disso no texto. Não tem nada disso no movimento. Fala simplesmente denúncia, coisa e tal. Não fala se é uma, se é duas, movimento. O que é movimento? O que é movimento? A lei precisa falar o que é movimento. Alguma garantia fundamental, a plataforma passa a ser notificada por este órgão para avaliar se esse risco é real. Exemplo prático. Nada disso na lei. Quem tem filho deve ter visto em abril uma onda que teve na internet do 20 de abril. Que teria violência na internet. Veja, depois de sair um monte de vídeo, um monte de publicação, isso poderia dar base a quê? E isso poderia dar base a uma notificação pelo poder público para que eles avaliem se é real aquela onda de crimes contra crianças e escolas. Se aquilo ali ganhar uma dimensão e você checa e é, aí sim elas têm a obrigação de fazer a moderação de conteúdo. E após a notificação, se não fizer, depois de checar elas próprias, ela pode sofrer sanção. Quem avalia o conteúdo? Nunca o governo. Nunca, em nenhum momento, foi proposto o governo avaliar conteúdo. Quem avalia? As plataformas. Porque ela deve ter competência de fazer a medição. Se ela, notificada... Nada disso na lei. Nada disso na lei. Após o movimento, como foi oito de janeiro... Que movimento? O que é movimento? Nem tem essa palavra na lei. Movimento. Nem tem isso aí. Defina movimento. A lei não fala nada disso. O texto que você escreveu não fala nada de movimento. Movimento. Que diabo é movimento? Os ataques nas escolas. Se ainda assim, ela ver, conferir e não retirar, ela pode ser responsabilizada se houver dano. Porque, se houver dano, foi avisado que poderia ter dano. Poderia ter risco. E ela não faz nada. Ela tem que ser responsabilizada. Eu estou falando porque eu defendo com convicção a mudança desses dois regimes. Essas duas mudanças no regime de responsabilidade. Movimento é sexo. Movimento é sexo. Porra de movimento, cara. Porra de movimento. Nem tem porra de movimento na lei nenhuma. A própria lei que você escreveu. Entramos no meta agora só por Deus, né? A tua argumentação toda, ela é cheia, com todo respeito, dessas falácias de confirmação. Porque, se você tem filho, você quer cuidar de onde o seu filho vai. Como se o teu argumento... Eu não falei isso, não. Calma, Orlando. Como se o teu... Eu não quero cuidar de onde o filho vai, não. Eu sei, Orlando. Quero cuidar de evitar violência nas escolas. Tudo bem, Orlando. Orlando, deixa eu te falar uma coisa, então. O que vocês estão fazendo, e com todo respeito mesmo, cara. Mas, assim, o que vocês estão fazendo é muito feio, cara. Porque vocês, todo governo autoritário, todo, ele se aproveita, de fato, sensíveis à sociedade para avançar sobre direitos fundamentais, todo. Nenhum ditador chega lá e fala assim, ó, eu quero mandar em todo mundo, então agora acabou a liberdade. Eu quero falar em nome do povo, em nome da toa, não sei o que lá, em nome do que lá. E o que vocês estão fazendo, o que o governo Lula está fazendo, que é asqueroso, vocês estão usando crianças vítimas de violência em escola para avançar uma agenda da Globo sobre as pessoas que trabalham na internet e conseguiram uma comunicação que vocês nunca da esquerda conseguiram, que é uma comunicação horizontalizada. Vamos lá. A tua argumentação... Calma, Orlando. Ele não está discutindo mérito. Eu vou chegar agora no mérito. Discurso político. É, você veio fazer discurso político, mas também você estava fazendo, Orlando. E o mamãe falei, ele estava indo até bem. Ele estava indo até bem. Agora que ele pegou o calcanhar de Aquiles do outro, ele foi querer fazer essa lacração aí. É, a mula, né, velho? A mula é dura. A mula nunca falha, né, mano? Na muleza. Nossa senhora. Lá vem a mula. Vai discutir a proposta concreta. Então vamos lá. Vamos lá, Orlando. Eu não vou te convencer, nem você me convencer, porra. Vamos lá, Orlando. Orlando, a tua proposta concreta, ela parte do princípio do que você chama de notificação. Eu te perguntei três vezes ao longo da tua fala de quem é a notificação. Porque o problema está justamente aí. Se eu tenho uma pessoa que cometeu um crime de racismo e um juiz, através da legislação imposta pela sociedade e seus representantes, decide que isso é um racismo, você tem de respeitar essa decisão. O problema da tua lei é que você tira este poder do juiz e joga no colo da plataforma. E você muito bem falou aqui no final da sua fala que você disse o seguinte, o governo nunca vai decidir. O que é uma jogada de vocês, muito inteligente, porque vocês falam o seguinte, o problema não é o governo, o problema é a Big Tech aí que está te censurando. Porque se você é uma Big Tech, é óbvio que você tem um texto que fala qualquer coisa que é potencialmente legal. Num país como o Brasil, onde tudo é discurso de ódio, tudo é violência de gênero, tudo é não sei o que, tudo sai do ar. Você quer ver um exemplo, Orlando? Você quer ver um exemplo? Eu corro com você. Então eu vou te dar um exemplo. Primeiro praticamente, recorte quem é que vai fazer a denúncia primeiro. Vamos, mamãe, falei. Pelo amor de Deus, Guilela, faz você a pergunta aí, mano. Faz você a pergunta, tira esse cara daí. Pergunta você aí, Guilela, quem é que vai fazer a denúncia? Mostra no texto, onde eu tiro a autoridade do juiz tomar essa decisão? Você dá direto para a plataforma. A plataforma é o seguinte, ó. Mostra no texto, onde eu tiro... O teu artigo sexto diz o seguinte, Orlando. Continua valendo o marco civil da internet. Eu sei, mas eu estou falando. Então eu não estou mexendo na autoridade do juiz. Antes do juiz decidir, você está falando para a plataforma. Você pode se ferrar muito, hein? Você pode se ferrar muito. O artigo sexto do teu projeto, ele diz... Ele não revoga o artigo 19 do marco civil? Eu não estou falando que revoga. Eu não estou falando que revoga. Ou seja, a autoridade do juiz continua, irmão. Orlando, deixa eu terminar um raciocínio aqui, cara. Você pode falar de coisa que não existe. Antes de você estar submetido a um juiz que esteve lá por mérito, que prestou concurso, que passou por todos os trâmites que a sociedade indica. Antes desse juiz julgar se você cometeu ou não um ato potencialmente legal, a plataforma vai ter que se virar. E é óbvio que eles vão instalar um estado policialesco constante para eles decidirem se aquilo é ou não é potencialmente ilegal, porque senão eles podem se ferrar. E eu vou dar um exemplo concreto aqui para vocês. Você é teoria da conspiração. Então tá, eu vou te dar um caso concreto. Posso te dar um caso concreto? Claro. Vamos lá. Que não seja teoria da conspiração. Então vamos lá. O caso concreto não é teoria de conspiração. Você que é o relator daquela porcaria lá, você é duas vezes atrapalhado. Primeiro que você escreveu uma porcaria e segundo que essa porcaria você baseou numa coisa que estava boa. Você pegou uma coisa que estava boa e escreveu uma porcaria. Estragou. Pegou uma coisa boa e estragou. Se fosse só uma merda feita do zero, só caguei. Beleza. Agora você é duas vezes errada. Você pegou uma coisa boa e cagou em cima. Então, você sabe quem é o Bruno Lambert? O Bruno Lambert é um humorista. Que, vamos lá, um humorista, ele cometeu o terrível ato de contar uma piada num palco de stand-up, né? A piada dele era sobre pessoas de cadeira de roda. No meio da plateia tinha um cadeirante. E o pai do menino começou a apontar pro filho. Como quem diz, ô meu filho, ô meu filho. Um cara zoou o filho do cara. Eles gostaram pra caramba. Ficou tudo bem e tal. Beleza. Falou, tchau, um abraço. Adorei seu show também e tal. Cabou. Esse cara, meses depois, decidiu postar isso aí no Instagram. Ele pegou. Ele lá fazendo a piada com o menino cadeirante. Pôs o Instagram na rede dele. Pra quem queria ver, ele. A Tabata Maral, uma deputada. Então, não é o João da Esquina. Uma deputada fez uma denúncia crime no Ministério Público por capacitismo, por conta de uma piada. Sabe o que aconteceu? O Instagram tirou o conteúdo dele do ar. Denúncia. Não teve nem decisão. Denúncia. Ele perdeu o emprego no banco. E aí, dois meses depois, depois a gente dá um baita... Jogar o lofoque nessa história. O TJ de São Paulo, muito precisamente, disse... A denúncia não tem nada a ver. Ele não cometeu crime nenhum. O estrago já estava feito. O estrago já estava feito. Se com o Tribunal de Justiça de São Paulo atuando, você já tem este caso dúbio, onde uma plataforma fala... Quem que eu sigo aqui? A Tabata, que é deputada federal, o Ministério Público, que denunciou, ou só agora que o TJ falou que... Quem que eu sigo aqui? Então, corta. É óbvio, Orlando. É óbvio. E eu estou assumindo aqui que você tem as melhores das intenções. É óbvio que a ferramenta pela qual você quer acabar com o problema real do Brasil, que é violência... Mas isso não faz sentido. Se o projeto prevê procedimento e exigência de fomentação da decisão da plataforma para retirar do seu conteúdo do ar, de um conteúdo possivelmente criminoso... ...valhando pelas redes, ela extrapola... ...para o controle de liberdade de expressão. Eu já falei. Eu já falei. É só uma pergunta lá. A pergunta que interessa. Sem essa suco aí. A pergunta que interessa lá. Quem é que vai fazer a denúncia? Quem é que vai fazer a denúncia? O que é a denúncia? Está lá a denúncia. Notificação. O que é a notificação? É um usuário notificando o outro? É cinco usuários notificando a mesma coisa? É dez? É vinte mil notificando a mesma coisa? O que é a notificação? É um usuário? É isso. Quem é? É o órgão responsável? Qual é o órgão responsável que vai fazer a notificação? Eu vou falar pela milésima vez com o seu testemunho. Você está acompanhando esse debate. Eu já falei que precisamos olhar o que está escrito no texto. No texto está escrito explicitamente que uma notificação isolada ou que notificação... Orlando, eu ponho seis mil comentários em um comentário seu do Instagram. Quer apostar? Qual é o número para ser um grupo? Qual é o número? Me fala o número objetivo. Qual é o número para ser um movimento? Fala o número. Escolhe o número. Eu vou pôr no teu Instagram agora. Tá bom, tá bom. Fugiu, fugiu. Me fala, é quinhentos? É mil? Eu ponho agora na tua última foto do Instagram, comentário lá falando. Calma, moço. Calma, Betis. Calma, Betis. Só que você quer dançar na minha liberdade. Calma, Betis. Calma, Betis. Calma, Betis. Mas, Orlando, tem um número específico ou não desse movimento para se transformar em alguma coisa? Vamos ver. Movimento. A lei nem tem bagulho de movimento. O cara está metendo louco. Ele é na frente de vocês tudo. Pô. Você que está acompanhando esse debate com atenção. Cara de pau, velho. O cara está nervoso, velho. O cara está nervoso, velho. Calma, Betis. Eu quero ver como você vai sair dessa agora. Deixa eu falar uma coisa. Eu já falei que está no texto que não são notificações isoladas. Quando eu dei o exemplo para você, eu te dei o exemplo daquele acontecimento de 20 de abril. Aquilo ali foram vários vídeos. Foram várias publicações. Por que é necessário que haja algum ente público? Tem que é vários, mano. Mais de um é vários já. Dois são vários. que fundamentem um ato e informem a plataforma. Porque não pode ser o cara que tirou da cabeça dele. O mamãe falei, amanheceu nervosinho, de mau boi, igual está aqui hoje. Começou a botar a tropa dele a fazer notificação. Não é assim. Mas no caso que ele falou da Tabata. Você tem uma notificação da deputada Tabata Amaral. Não daria ensejo, não daria ensejo, por si só, não daria ensejo. Ô, louco. Mas a lei diz que dá. A lei não classifica nada disso. A lei fala notificação. Notificação é uma. É uma, é duas, é três, é dez, é vinte, é trinta mil. A lei fala isso. É o texto que você escreveu, meu filho. Rapaz, vai lá ler o texto. Não daria ensejo é uma notificação do ente público. Por quê? Qual o número, Orlando? Porque o ente público... Número, número. Quantos você precisa que eu ponha agora no teu Instagram, mano? Fala o número. Isso é um sinal de nervosismo. Quando o cara... Irmão, fala o número. Não tem número. Não tem número. Não tem número. Então vai trabalhar e vai escrever a lei decente. Pronto, acabou. Tchau. Tchau. Pronto, é isso aí, mano. Caralho. Vai fazer seu serviço, então. Sai dessa porra aí e vai fazer seu serviço, então, caralho. Porra. Não tem número. Vai escrever a porra da lei, então, caralho. Tá jogando a lei pra galera, caralho. Escrevendo lei escrota. Conversa de maluco do caralho. Falando negócio de escola, coisa e tal. Só perguntou quem é que faz a notificação. Tá cometendo louco agora, porra. Então, acabou. É pra escutar. Fala lá na lei, mano. A lei fala o seguinte, mano. Tá lá. Se a plataforma receber notificação sobre algum conteúdo que não deveria estar lá nas bases do próprio texto, e não retirar, e aquilo gerar algum dano, a plataforma é corresponsável, tanto o produtor de conteúdo, quem fez aquele vídeo, quem fez aquele conteúdo, e a plataforma que não retirou. Aí, tá perguntando, mas o que é notificação? É uma pessoa, notificação? Aí, vai todo mundo. Eu vou ficar notificando coisa de liberal, do MBL, aí os caras do PC do Bia acusam bolsonarista, bolsonarista aciona a tropa pra ficar acusando o outro, notificando coisa e tal, e vira safarra. Aí, não, é um movimento. Aí, que diabo é movimento, Orlando Silva? Que diabo é movimento? O que é movimento na lei? Tá escrito lá o que é movimento? Se é um, se é dois, se é três, se é quatro, se é dez pelego. O que é movimento? Não, aí começa o negócio de movimento, escola, coisa e tal. Aí, estão perguntando, qual que é o número, Orlando Silva? Qual que é o número? É uma notificação? É duas? Movimento? Quem é? O que é notificação? Aí, respondeu isso aí. Não tem número. Pronto. Vai lá, vai trabalhar, então, Orlando Silva. Vai trabalhar, caralho. Pronto. Orlando, desculpa o quê? Você não tá me ofendendo? Estou dizendo o seguinte. Obrigado, Orlando. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter um ato fundamentado. Tá bom. Uma notificação, se tiver a demonstração do 20 de abril. Se eu pegar 20 de abril, mano, para com essa porra. 20 vídeos que eu assisti do 20 de abril. Uma notificação pode dar causa a um alerta pra plataforma. Quem vai decidir que pode ou não? Que pode o quê? Fazer a notificação. A notificação? Quem vai... A notificação é válida ou não, caralho? Se disse a notificação é... Procede ou não? Procede ou não? A plataforma digital. Você passou o poder judiciário pra plataforma, caralho. Quem decide se a pessoa tá fazendo crime ou não, se é ou não, é o judiciário brasileiro. Não é Google, caralho. Sabe por quê? Porra, de lei, escroca o que é o que é o problema, cara. Não é problema, não. Quem tem que decidir é a plataforma digital. Quem não pode decidir é o governo. Porque se o governo for decidir... Mas quem tem que ser o governo? Se o governo for decidir, vai ser politizado. Concordamos nisso. Primeiro isso. Por que que não fica só no ambiente da justiça? O governo é o judiciário. Tá lá. Vocês legislam que vocês são deputados. Vocês legislam, faz a lei. Passa pro judiciário. O judiciário pega os caras e julga. É isso. Não é Google que tem que fazer isso, caralho. Não é Google que tem que fazer isso, porra. Porque a justiça tem um tempo de decisão. Opa, eliminar não é só tempo. Liminar, se você chegar, ó, puseram um filho meu pelado na internet. Eliminar sai em 20 minutos. Tem um tempo de decisão. Tem um tempo de decisão. Se você pesquisar um pouco, tem muitos casos... Então por que vocês, como deputado, não vai agilizar pro judiciário brasileiro parar com essa lentidão, com essa morosidade, com essa burocracia absurda e começar a julgar as coisas que precisa julgar? Agora você quer pegar o poder do judiciário e passar na mão de Big Tech? Para com isso, caralho. Para com isso. Que identificar a autoria não é simples. Eu sei disso, Orlando. A grande maioria da população sequer tem acesso à justiça. Não sei se você sabe disso. A grande maioria não é como você. É o Google que vai resolver isso. É o Google que vai resolver isso. Vocês se juntam, faz lobby, não resolve o problema do país, não desenvolve o país, deixa todo mundo fodido, não dá senamento de baixo pra ninguém, fica só conversando fiado, fazendo porra de lobby, querendo porra de meia secreta pra poder fazer não sei o quê. E aí agora a Big Tech americana que vai resolver essa porra agora. É a Big Tech americana que vai resolver o problema de... Tem população, tem brasileiro que não tem acesso à justiça. É brincadeira um negócio desse? É brincadeira um negócio desse, cara? É brincadeira um negócio desse? Cara do PC do B. Cara do PC do B, velho. Que tem uma vida tranquila e consegue acionar advogados pra se defender. Então, você tem que ter um canal expresso pra que o ente público tenha que demonstrar pra plataforma, olha, presta atenção que aqui tem risco de violência contra a criança. Avisa. E quem vai arbitrar? A plataforma. Porque só quem pode arbitrar é a própria plataforma. Diferente de você dar atribuição pra plataforma digital, avaliar esses conteúdos, diferente disso, só tem um caminho. Que é o Estado. Seja pelo Judiciário, seja pelo Governo. Eu acho errado ser pelo Governo. Na minha opinião, o Judiciário é lento. A grande maioria do povo não tem acesso ao Judiciário. E a vítima fica sem ter acesso à justiça. Por isso, nós queremos que as plataformas digitais tenham responsabilidade. E atenção. Elas vão avaliar. Ninguém é contra a plataforma ter responsabilidade, não. Ninguém é contra regulamentar isso aí, não, cara. A gente é contra vocês fazerem um texto nojento daquele. Porque que texto é nojento? Um texto nojento, onde tudo que tava bom, cês pioraram. Pioraram. Deixou entrar um monte de lobby lá dentro daquela merda. E agora tá aí no podcast, você que é o relator, inventando coisa de ter movimento. Que porra de movimento, caralho? Movimento. Movimento de coerrola, rapaz. Porra de movimento, caralho. E acha que os outros é trouxa ainda, mano. O pior de tudo é meteção de louco. O que mais me irrita é meteção de louco, mano. É o cara tá aqui... Quantas pessoas tá vendo essa porra, mano? 30 mil pessoas vendo a porra do bagulho, achando que todo mundo é... Achando que 30 mil pessoas é trouxa, caralho. Para com isso, porra. Movimento, movimento punk. É só se for, né, Pedro? É movimento punk. Conteúdos ilegais. Eu não tô falando aqui de piada de mau gosto. Porque na minha opinião... Na minha opinião, piada de mau gosto tem que ser evitada. Mas foi tirado? Aliás... Foi tirado do arco? Aliás, é que aí é outro tema, amigo. Isso aí... É o mesmo tema? É exatamente o mesmo tema. Exatamente o mesmo tema. Eu imaginava, Arthur Duval, depois de toda a experiência que você viveu, eu imaginava que você seria cauteloso na defesa de piadas de mau gosto. Porque piadas de mau gosto, elas podem ferir pessoas. Eu sei, cara. Só que as pessoas têm que ter... Não, é bom. Vamos falar. Uma pessoa com deficiência pode ficar sensibilizada e se sentir ferida por uma piada de mau gosto. Vamos entrar agora nessa porra, cara. Ah, se fuder pra lá, caralho. Vamos entrar nessa porra agora. Daqui a pouco eu vou voltar de novo aqueles áudios bosta lá. Puta, aí vai começar esse... Áudio lixo. Aqueles áudios nojentos também, que mamãe falei. Ou áudio nojento, velho. Nossa, que nojo daqueles áudios, velho. Todo esse cara me lembra aquele porra, aquele áudio... Que áudio nojento, cara. É por isso que a direita cresce. Caralho, bicho. Puta, pô. Lando Silva, pelo amor de Deus, cara. Você fez a porra de um texto, cara. Você fez a porra de um PL. Desceção lá do sul, lá de Brasília, pra ver que defendeu o porra de um PL que você fez. Um PL nojento. E você tá conseguindo tomar maço do mamãe falei. Do mamãe falei. Do mamãe falei. O seu texto é tão ruim. É tão ruim que o mamãe falei consegue questionar o texto. O mamãe falei. O mamãe falei. Porra. Vocês querem continuar vendo esse nojo aqui? Isso aqui é um nojo, cara. Isso aqui é um nojo. Vocês querem continuar vendo essa porra? Eu vou passar um café, mano. Deixa esses caras aí, velho. É a mesma coisa. Um homem negro pode se sentir ferido com piada de mau gosto. Ou piada de mau gosto. Mas isso aqui é outro assunto. Exatamente. É outro assunto. Mas isso aqui é outro. Por isso que o seu exemplo não cabe. Não foge do mérito, cara. Claro que cabe, Orlando. Sabe por que o seu exemplo não cabe? Então vou dar outro. Por um motivo simples. Apenas se refere à notificação para avaliação de conteúdos ilegais. Não vou repetir aqui, que eu já falei. Racismo, crime contra a mulher, crime contra a criança, doimento ao suicídio. Vamos lá, vamos lá. Sério, o cara já falou que o que decide isso é a justiça brasileira. O cara já falou isso. Você está falando. Inflação, terrorismo, infração sanitária e ataque ao Estado do Norte à Direito. É apenas sobre isso. Então não vem com papinho de que o cara não pode mais fazer um stand-up. A não ser um stand-up. Orlando Silva, eu não sou deputado, sou nada não. Mas, mano, eu não sei nada de lei. Eu não sei nada de lei. Uma lei muito mais efetiva, mano. Muito mais efetiva. Coloca lá uma porra de uma lei. Igual já veio. Rede social, você é obrigado a reconhecer que todo mundo está aí dentro. Ponto. Você é obrigado a reconhecer que todo mundo está aí dentro. Não pode ter conta não verificada. Não pode ter isso. Se está aí na sua plataforma, você é obrigado a saber com a pessoa. Pronto. Investe. Pega uma parte do orçamento. Em vez de vocês ficarem fazendo essas palhaçadas que vocês ficam fazendo no Congresso. Pega uma parte do orçamento. Investe na polícia. E qualquer um que for pego cometer esse tipo de crime é flagrante. Policial não tem essa autoridade? De poder definir o que é flagrante ou o que não é? Tem um nome para isso, não tem? Como é que é o nome que o policial tem? Que o Estado tem? Que o policial tem para julgar? Não, isso aqui é flagrante porque está cometendo um crime. Está cometendo um delito. Como é que é o nome disso, gente? Tem um nome disso? Eu não sei como é que é. Autoridade. Não é autoridade, mas tem um nome... Discriminar... Hã? Discricionaridade? Não, acho que não é isso, não. É o policial tem tipo assim... Ele... A palavra do policial vale mais nesses lugares. Nessas horas, assim. Então é isso, mano. Em vez de chegar lá, crime cibernético, coisa e tal, a polícia... Mano, se pegou você fazendo coisa e tal lá, no seu perfil coisa e tal, é flagrante. Fé pública. Fé pública. Isso aí, ó. Fé pública. Poder de polícia. Fé pública. Põe isso aí, mano. Ó, policial, mano. Se você pegar você fazendo alguma merda na internet... Na internet, o policial tem fé pública. Esse setor tem fé pública e vai te prender. Pronto. Acabou. Ele pratica racismo ou... É fé pública, fé pública, né? Sugira violência contra a mulher ou...